que logo trouxe à tona a polêmica do apoio do Neymar ao presidente. A gente vai relembrar essa polêmica porque Bolsonaro disse que não tem como interferir na Receita Federal como sugeriu Lula no podcast anterior. Vamos ouvir Bolsonaro primeiro comentando. Nós sabemos o problema do Neymar, como de outras pessoas no Brasil. Agora, uma acusação leviana por parte dele. Você não tem como interferir na Receita. Quem, porventura, vai apagar uma coisa lá, vai deixar a pegada. Vai ter a canetada lá. Um dia pode ter um problema. Eu peço ao da Receita, tem um zelo, um tocante aí. É uma acusação leviana. Se eu tiver oportunidade, falar com o pai do Neymar é processo, cara. Denunciação caloniosa. Lembrando que o jogador responde a processo sobre sonegação de impostos na Espanha. Mas para você entender por que que Bolsonaro comentou isso logo no começo, nós vamos relembrar o que Lula disse no podcast Flow, que também bombou há pouco tempo atrás. Olha só. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal. Ah, não. Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Tá. Mas desculpa, continua. Eu acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele está com medo de ver. Caralho. Ele agora, ele agora, obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora está com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá, tá. Mas isso é um problema do presidente, é um problema da refeita federal e não meu. É. Todo mundo querendo comentar, até porque Neymar tem muitos seguidores e fez o apoio a Bolsonaro. Então o Lula cutucou e ele retrucou. Perfeito. Aqui a gente vai tocar de primeira todos esses assuntos colocados no podcast. Neymar. Hoje está tudo politizado, a política, né? Ah, se eu gosto do Neymar, eu sou bolsonarista. Agora que ele declarou o apoio, então os lulistas não vão mais gostar do Neymar, talvez nem vão torcer para a seleção brasileira. E essa politização, Telemaco, Brandão, essas declarações, Lula até fez uma insinuação, não sei se foi brincadeira, dizendo que se ganhar as eleições, vai tentar descobrir se houve um acordo de perdão fiscal para o Neymar. Essa fala do perdão fiscal é leviana, irresponsável e típico, né? Das narrativas petistas, especialmente propaladas aí pelo candidato. Como que um presidente faz um acordo para perdoar dívida? E se fizer isso é público, existe uma receita federal, existe um órgão regulamentador, Ministério Público, pessoas sérias envolvidas nisso. O presidente não sai dando cadentada e perdoando dívida, não. Isso é molecagem falar isso. Uma irresponsabilidade. E pior que isso, engana pessoas. Eu não tenho moderação em combater mentira, porque combater mentira com moderação é ser conivente com ela. Luiz César Bueno, Lula foi fazer uma brincadeira, foi infeliz, acertou, deve investigar a vida do Neymar ou não? Não, o imposto de renda do Neymar está na Receita Federal, que são dados públicos. Com certeza o Lula deve ter feito um estudo antes da situação financeira do Neymar e, pelo que eu sei, ele é investigado pela Receita Federal e o processo está muito brando ainda, né? É necessário ter a mesma firmeza que a Receita Federal da Espanha tem, até porque os brasileiros precisam da parte do imposto que o Neymar deve para o Brasil e é importante que ele pague, né? Está com a palavra Receita Federal. Bom, é importante ressaltar que essa entrada dos astros na campanha, ela gera um boom na mídia, mas isso não é decisivo. Em 1989, o Lula tinha toda a gama de artistas da Rede Globo e perdeu a eleição no debate para o Fernando Collor, no último debate. Agora, eu tenho certeza que se for fazer um comparativo entre os astros que estão do lado do Lula e os astros que estão do lado do Bolsonaro, eu tenho certeza que do lado do Lula também é muito significativo. Agora, esse não é o debate. A população quer saber se vai ter emprego, se vai ter salário. O comércio precisa voltar a vender e a indústria precisa voltar a produzir. O Brasil precisa reagir. Nós tivemos uma queda no PIB de 1,13% no mês de agosto. Então, é isso que está interessando a população.